Um aviso rápido, muito sério e importante Se você tem vertigem, epilepsia ou labirintite Não jogue esse mapa Resumidamente, é uma mirage Não consigo explicar Não há palavras para explicar o que acontece nessa mirage Chamei 3 amigos, fizemos um 2x2 E nunca foi tão difícil jogar CSGO CSGO.net, o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO O mês está acabando, mas ainda dá tempo de você utilizar o cupom EXA E utilizando o cupom EXA, você concorre a 15 facas Uma faca, para 15 pessoas diferentes que utilizarem o cupom EXA Tem Karambit Fade, tem Paracord Slaughter, tem M9 Doppler Então usa o cupom e preenche o formulário O link do site e do formulário para você participar do sorteio Estão na descrição Eu jogo B1, rapaz B1 porque eu sou raiz, eu falo assim Tio, eu não vou aguentar até o último round Nossa, eu achava que eu aguentava um minuto Aqui, P1, vem aqui, ó Eita Impactado Caraca Eu vou jogar, mas... Impactado agora, pai Impactado agora, pai O pior que eu comi agora já está sentindo em jogozinho, tá? Conhecido como... PIXA É PIXA Meu Deus Vai cair, João PIXA Aí, ó, tem um pi... Nossa, olha esse pi... Se você é gay, assuma, porra Passa no L, acho que estão meio Ah, mano, calma aí que eu tô tentando... Ai, velho Ah, meu Deus do céu, velho Vai, 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 tem um lá na... Mas eu não sei se é a bomba Não sei, mano, eu não vi Cuidado que é um level 20 Vai! Meu Deus do céu Relaxa, 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 ele tem que vir pro bomba Foi, botou a cabeça e empurrou tudo Sem medo, caralho Vai, tem aí na poxa Toma Nossa Nossa Somos kids, somos kids É, a gente é... Vamos saber que parte Não, mas vocês são... Ui Vamos ver se vai trocar Vamos ver se vai trocar, pai Ai Oxi Caraca, mano, tá dando muita confusão mental isso aqui, velho Marvada pinga que eu me atrapalho Vai pra ele pegar a ritmo Tô indo Ah, mano, é... O dança tá muito bom, velho Tô tão muito bom assim Juntos... Ah, não, viado Eu não consigo virar ali, né Relaxa Mano, é que eu tô mirando pra cima, é difícil, viado Ai Não Ah não, velho Isso é muito ruim Vai Ó, é minha, minha, minha Então, se pode, vai Não vai Que isso, mano Ô, Felipe O que eu achei aqui? O que, o que, deixa eu ver Acho que eu ia piscar meio aqui, ainda não? Nossa, é uma pressa, né Eu não sei nem onde eu tô, mano Onde é que eu tô? Eu não sei nem onde eu tô, velho Eu tô na séria Não sei nem o que eu tô fazendo aqui Socorro A gente tá fudido Ó, tem um merda aqui, ó Foi demais Tem um merda aqui, velho Paulex, peguei Tá daqui, Paulex Eu confio Não tem que fazer, não, mano Olha isso Isso, Ria Vai indo pelo L Vai indo pelo L Aqui tem outro L Ai, não dá pra contar, viado Tô lá, trola Ele tá travando alguma caixa, porra Minha Man Ryan Pesado, velho Oxe, ó Minha Man Ryan Aqui tá legal, Paulex Aqui tá legal, Paulex Opa, opa Mas na hora de atirar e fazer o track da mira fica tudo bugado Eu não sei Ah, eu não sei Não sei Ah, eu não consigo sair daqui não, mano Tá bem, perfeito Ai, 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 ai Ai, ai, ai Sai fora, mano É impossível, mano Tá por aqui, né Tô atendendo não nada, Júlio Tô perdido Teste, pai Teste de mira que ele vai tomar aqui Tchau, só consigo ir pra esse bom daqui, só eu não consigo encaixar o buraco oi 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 e aí eu tenho uma técnica então oi que tabu meu deus mano mano é impossível jogar isso não vai aumentar mais uns rounds não mano ai oi 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 meu deus pra você eu não sei não ele tá dando uma dor de cabeça da eita felipe o que você achou alguma caramba estou jogando muito tá pegando manhã aham eu não to bem aqui polex meio é do pai sabe o cara quer roubar positions ai vai morrer vai morrer eles vão plantar leado querem que vai dar retake missil iremos vai para ai mata os caras toma meu deus do céu leado é impossível mano eu não consigo ir mano ai agora foi agora foi agora foi agora foi nossa tem uma bug perfeita é isso rio meu deus haverá bloqueio na sua vida profissional que você terá que ultrapassar bloqueio jungle ai rus desloquei 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 tem o menor sentido vai polex ganha esse bagulho ele é louco vai felipe eu vou pegar ele aqui caraca eu não consegui ver nada caraca eu não consegui ver nada olha nossa foi zica demais o 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